O tempero da comida cheira em todo casarão O cabolo está contente Lá no fundo do sertão Será que você está bem? Perdida na noitada com novos amigos Será que não queria estar aqui comigo? Bom galera, como eu anunciei no nosso programa que estaríamos aqui produzindo correndo atrás de um dos melhores quadros da televisão brasileira que vai deixar você com muita fome vai deixar você com água na boca mas o melhor, né gente? Trazendo gente da mais alta competência do mais alto gabarito da música sertaneja aquela dupla que a gente fez questão de começar porque são sertaneiros na alma sertaneiros no coração e sertaneja aqui, ó, no gogó Meus amigos, carreira e capatazes essa dupla que se funde feito água com gás diretamente hoje quero que agradecer em primeiro lugar ao grande empresário Ademir proprietário da Ata Diesel Ademir Transportes está aqui conosco aqui, gentilmente homem que é sertanejo na alma obrigado, presidente primeiramente a gente está recebendo aqui na sua casa essa dupla maravilhosa estreando o quadro que daqui a pouco vamos comer o que mesmo daqui a pouco qual vai ser o quadro de o primeiro quadro o primeiro prato vai comer uma uma rabada só não vou falar de quem é a rabada que fica ruim mas vai ser uma rabada, né? vai ser uma rabada os meninos vão gostar para nós é mais do que uma honra até um privilégio nosso primeiro quadro aqui do culinário animal está recebendo vocês essa dupla que a gente sabe para onde vocês passam vocês emanam multidões e todos os lugares que vocês vão todo mundo querendo vocês de volta então primeiramente muito obrigado pelo carinho olá Vaguinho olá toda a galera que nos assiste o prazer é todo nosso, viu? é sempre uma honra estar do lado desse caboclo com certeza somos muito fã do seu trabalho boa tarde Vaguinho que mesmo prazer a gente estar aqui com você você na casa aqui do Ademir que nos recebeu aqui de portas abertas e como o Ademir falou hoje nós vamos comer a rabada do Vaguinho vocês vão ver que trem chique que vai ser você vai ver que trem chique eu quero começar aqui falando com o nosso amigo Carreira e Capataz o primeiro dia que você conheceu essa fera assim conversando aqui com vocês qual foi a primeira música que você mostrou para ele que falou assim o menino tem jeito mesmo você lembra qual foi onde eu fui buscar onde que eu fui buscar onde que fui te pegar agora no bom sentido a primeira coisa que a gente cantou junto foi um poupurri de pagode porque no primeiro contato ali todo mundo fica mericioso aí é onde buscar o refúgio tem que ir lá não tinha um carreiro e você lembra qual foi esse poupurri? lembro ó gente com exclusividade como foi que o Capataz viu que o menino tinha jeito para tocar a dupla seguir com o Carreira e Capataz presta atenção e os seus lidados só aqui no Vaguinho e mal chora perteiro dele viola que não presta faca que não corta se eu perder pouco me importa o cabo da minha enxada era um cabo bacana não era de Guatambu era de Cana Caiana um dia lá na roça me deu-se de toda hora chupei o cabo da enxada e joguei a enxada fora somente quem gostou em casa somente quem gostou em casa que joga os braços para si uma linda salva de palmas isso é Carreira e Capataz em exibição galera nos maiores palcos desse nosso querido Brasil você da tua cidade nossos amigos prefeitos deputados contratantes de show quem quiser contratar só ligar para o nosso amigo Léo nosso amigo Adriano o menino mais magrinho da produção do Carreira e Capataz nosso amigo Adriano pode ligar para essas feras que Carreira e Capataz vão estar aí na sua cidade no seu palco fazendo o que eles sabem de melhor e que encanta e emana multidões tocar com a alma e com o coração certo? é isso aí galera o telefone está aqui embaixo está aqui embaixo está aqui embaixo e agora vamos lá para a rabada vem com a gente agora para você ver que nós estamos em uma fome menino vamos lá na rabada do vaguinho a minha não com vocês Carreira e Capataz aqui estreia nosso quadro hoje Culinária Anime